Aaaaaah, eu tô chorando em cima desse carro, na chuva e na rua, porque num dos últimos vídeos eu fui expulso de casa, mas eu tenho uma notícia pra contar pra todo mundo, porque eu tô chorando, o meu papai e a minha mamãe acabaram fazendo uma coisa muito maluca, e vocês vão ver. Eu não sei se alguns de vocês sofreram com isso, mas vamos ver se a sua história é parecida com a minha, olha galerinha, deixa o like pra que a família de todo mundo fique bem, e não acabe igual a minha, aaaaaah, ai amor, eu não acredito aquelas coisas que eu vi no seu celular. Ai não, olha só, Amy Rose, a culpa não foi minha, eu juro, eu sou inocente, aquilo tudo foi a Xandia que mandou pra mim, ela estava praticamente me assediando e querendo enfiar a língua na minha boca, não foi culpa minha, me desculpa, me perdoa, por favor, droga. Normalmente, os cafajestes falam que não foi eles que fizeram, foi as mulheres, mas no fim de você, é um golpe. Ai não, eu não sou um golpe, Amy Rose, não, Amy Rose, não, por favor. Eu tenho a mime com você, sai daqui. Não, Amy Rose, por favor, não, aqui pra você então, droga. Caraca, o que aconteceu com a família do bebê Sonic, e acabaram atrapalhando, e acabaram atropelando o cameraman, o bebê Sonic acabou com a sua família separada, por um caso de traição. Ai, isso não é nada legal, vamos ver como essa história vai acabar, e já deixa o seu like, se inscreve no canal, pra ativar o sininho e pra todas as famílias serem felizes. Então, e a minha história falha, Chagalhola, eu acabei, ah, o Tec de Guelha, corre, não, 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 o que que é aquilo? Ah, quem que tá querendo fazer isso comigo? Não, 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 ah, ai, onde que foi? Ah, fui amachitável, quem é você? Ah, minha boca, minha boca, minha boca, sim, sou eu mesmo, minha roupa, minha boca, e hoje eu tô aqui pra tentar te ajudar na sua, ah, Acabou explodindo o tanque A tia tá pegando fogo, bicho Eu tô nem olhando isso daí, eu tô nem olhando Olha só, Bebora, o que é que você... Ai, o que você veio fazer aqui? Basicamente, eu vim tentar te ajudar a superar o término dos seus pais Eu sei muito bem como isso pode afetar uma criança E é muito ruim pra nós, né? É verdade, afeta muito a vida das crianças Mas olha só, peça pelo lado positivo, bebê Sônica Você vai ganhar dois presentes no dia das crianças Dois presentes de aniversário Isso é o lado positivo, mas o lado sentimental e emocional É muito difícil para uma criança Deixa de ser otário, seu bosta Vem a homem, rapaz Deixa de terminar, vai arrumar uma namorada pra você E que se devem seus pais, cara Não é bem assim que as coisas funcionam Ai, eu quero alguma aventura na vida Deixa eu pegar um carro aqui Pra eu poder... Aham, 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 aham Sabe o que eu acho que nós podemos fazer agora que nossos pais terminaram? O quê? Conhecer a vida como ela é Nós podemos ir em festas, testar coisas novas e beijar garotinhas Já que você não lembra Eu tenho uma ideia Ah, olha pra essas músicas! Que droga, você é muito chato, bebê Sônica Não muda o desenho da Coronel Você esqueceu tudo que a gente tem que fazer Não, fiquei com uma vontade de espionar o Sonic.exe agora que eu sou livre Ah, falando nisso, ouvi o Sonic.exe super musculoso lá na praia, malhando junto com os crias Ele existe? Não existe, ele tava malhando lá na praia com os crias e a sua mãe tava indo pra lá Ai, meu Deus do céu, a gente tem que ir pra lá pra ver o que a mamãe vai fazer, mas antes eu vou soltar uma rampa Saltas, salta pra ver como é que vai ser essa mala Saltei de asalto agora vou voar por quatro horas Ah, mas eu não tô vendo minha mamãe por aqui Você tá vendo ela? Eu não, se você não tá vendo, eu não tô vendo Ah? Ai, ai, calma, calma, calma Calma, calma, calma A gente vai esclavionar ela? Será que ela tá? Calma, calma, olha só A casa do Sonic.x musculoso Lá na frente Será que ela tá indo pra casa dele? A gente vai ter que invadir a casa dele Eu não achei, eu não achei, mas peraí Ela tá caminhando reto Parece que tá hipnotizada Tentando chegar na frente dela pra ver se ela faz alguma coisa Deixa eu ver, deixa eu ver se ela vai me ver Cuidado, cuidado Oi perua Ai, não me viu, não me viu Deixa eu ver se ela passa Oi trouxa, oi trouxa Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Ixi, ela tá hipnotizada Porra, porra Porra aí A gente vai ter que seguir pra ver o que ela vai fazer Vai ter que ir Vou botar um carro na frente dela Mas não atrapela Botar um carro na frente dela Calma aí, então, deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Aqui, vamos ver Para na frente dela, vai ver se ela for O que ela tá fazendo Caraca, inteligência artificial Inteligência pra caralho Ela tá hipnotizada, cara O que será que ela vai fazer? Pera aí Deixa eu tentar outra coisa nova Calma, calma Mas ela continua Mas ela continua Mas ela continua Mas ela desipnotizou Ai meu Deus Zap, zap, zap Vamos seguir o zap, zap Caraca Ela tá hipnotizada, cara Ela tá aparecendo na sociedade Seguindo um líder Comunista É sério, é sério Pera aí Vamos ver quem que vai levar a chegar aqui Meu Deus Ela tá muito lenta Mas ela tá hipnotizada Eu já sei Deixa eu botar essa moto aqui Vê se ela vai usar a moto Ai, já Cara, cara Pega a visão, bebê Sonic Ela deve estar indo pra casa do Sonic musculoso E a gente vai ter que invadir a casa dele Porque ele mora ali na frente Ali, ó Pera aí Ele tá lá na frente, cara Olha lá Ele tá lá no jane Caraca, ele tá lá na casa dele Calma, calma Calma, calma Caraca Calma aí, calma aí Ele tá dançando pra caramba Ele está requebrando Ela parou na frente dele O que que ele vai falar Se naquilo Não, ele não pode beijar ela Não pode beijar ela Ih, Cacilda O que que eles estão fazendo Ele está fazendo Caraca, ele tá fazendo a dança do casalamento Será que é? Vem pra cima Vem pra cima Mete gala É o TZ TZ da Coro Eu estou hipnotizada por esse som Só assim que se beija O ajudo é perto dele Ele está se beijando Nós temos que tirar a maldição dele Calma, 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 calma Não tem um gás aqui Toma, toma, toma Vamos ver se ela vai voltar normal Sai de perto, sai de perto Caramba, eles estão pulando Eles fugiram Eles fugiram Deixa eu ver se eu consigo Para, amanhã Se eu não meia, tá cumprindo Toma aqui Ai, bebê Você me salvou Eu estava infectada pelo Sonic.x Me distupe Ih, galera Ela ficou desinfectada Nós salvamos ela Nós somos picas da galáxia Galera, deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Essa aventura acabou Tudo certo Tchau Valeu Olha, você é leira Vou pegar e pegar Vou até aqui Tchau E aí